A passagem do satélite Alfa Oscar 92, né, levantar aqui o volume, essa passagem é no dia dia 30 de junho, tá, dia 30 de junho, terça-feira, essa passagem vai de meio-dia e 23, meio-dia e 24 no caso, até meio-dia e 34, passagem que vem de norte, ela entrou já, ela vem mais por fora, ou seja, não vai ter muita, muita sorte de DX não, mas vamos ver. A Mike Alfa Alfa, Papai Anki 1 América Xingu. Ok, 59, Papatango 7, Mike Golf Sierra, Papai Anki 1 América Xingu, copia Marcondes. Ok, 59, um abraço. Tem o Lima Alfa Alfa aí na frequência. Tem o Lima Alfa Alfa aí na frequência, Marcondes. Lima Alfa Alfa? Acho que é Mike Alfa Alfa, ok? É Mike Alfa Alfa ou Lima Alfa Alfa, colega? Ok, valeu, beleza. Tá gostei, Mike Golf Sierra, que é ele. Papai Anki 1 América Xingu, QRV. Canadá Xilófono 1, Tango Hotel, Papai Anki 1 América Xilófono. Ok, Miguel, buenos dias, meu irmão. Saludos cordiales do Brasil. A cor seta, Papai Anki 1 América Xilófono. Peguei o Uruguai, viu? Papai Anki 1 América Xilófono. Llamo a cara atento. Canadá Xilófono 1, Tango Hotel X1, Tango Hotel de Uruguay, con o no, buenos dias. Todo el mundo duerme. É, me parece que sí, é muito frio, no? Papai Anki 1 América Xingu, Papai Anki 1 Alpha X-Ray. Lima, Unifor 3, 4, Charlie Alpha, chamo. 3, Charlie, 4, Alpha, como te va, Patricia? 5, 9, CX1, Tango Hotel. Não sei se me copiasse, 3, 4, 3, Charlie Alpha, Canadá Xilófono 1, Tango Hotel, 5, 9. Canadá Xilófono 1, Tango Hotel, 3, 4, Charlie Alpha, 5, 9, 7, 3, gracias, Miguel. Ok, gracias, Patricia, 7, 3. Vamos a ver, Lima Unión 3, 4, Charlie Alpha, Papai Anki 1 América Xilófono, con o no, buenos dias. Vamos a ver, Lima Unión 3, 4, Charlie Alpha, Papai Anki 1 América Xilófono. Vamos a ver, Lima Unión 3, 4, Charlie Alpha, Papai Anki 1 América Xilófono. Tango 1, tengo 10. Lima Unión 3, 4, Charlie Alpha, Papai Anki 1 América Xilófono. Lima Unión 3, 4, Charlie Alpha, Papai Anki 1 América Xilófono. Não, tá ligado lá no rádio. Final da passagem. Acura, cê tá Papai Anki 1 América Xilófono. Bale, Bale. Ô, boba, beleza, bom dia. Papai Anki 1 América Xilófono. Final da passagem, Papai Anki 1 América Xilófono. Papai Anki 1 América Xilófono. Papai Anki 1 América Xilófono. Acúrcete, Papai Anki 1 América Xilófono. Ainda me escucha, Miguel. Miguel, ainda me está tomando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.